A velha me ensinou que luta pela vitória A vitória certa, no caminho certo Todos os dias de manhã, o galo canta Eu vejo pessoas a desistirem Na estrada da vida Se um dia me mentires Que não tem pessoas batalhadoras Então fala com a missão Então fala no missão Se dinheiro é sagrado Então me chama de santinho Mamã, oh oh Papá, oh oh Tá difícil, papá Quando vejo tristeza nos olhos inocentes da criança Logo cedo quando o galo canta Mas tá difícil mamã Quando acordo cedo Para os meus filhos sustentar Porque ninguém mais vai dar Na, na, na Sorriso que virou tristeza No rosto daquele menino Pastore que trocou igreja Mamã, oh oh Caso não deu a saia Pra sustentar todos em casa Cota não maia Se bonda com a faca Não vai dar Eu me tomo com o sinamo Para os meus filhos Que caia com cota terror Na briga dos casalistas Chamando não se metem lá Se um dia me mentires Que não tem pessoas batalhadoras Então fala com a missão Então fala no missão Se dinheiro é sagrado Então me chama de santinho Mamã, oh oh Papã, oh oh Guê, intame, intame, intame Tu dalele papã Tu dalele Ayu, intame, intame, intame Tu dalele papã Tu dalele Uau, é mamã Vida dela que passa Mas riqueza não está a ver Mamã, a trabalhadora Quer comida no prato Se não haver sucesso Abuso escuro Então pra que isso tudo? Então pra que isso tudo? Mamã A vizinha senta É só pra invejar Pensa que é só sonhar Então pra que isso tudo depende de um homem Que vidas não te perdi a chance Guilhar Fala comigo Fala comigo Eu, é Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Dá-lê-lê, papá, dá-lê-lê 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 Dá-lê-lê